A dor da balança, eu amo essa bitch roubando a cena Todas as noites eu sei que causa inveja Champanhe, chuva de bênção, dinheiro pra gastar bem de cove Vem morar na praia, não se preocupa com amanhã Liberdade, paz e segurança, minha Glock é a minha maior fã E ela teve um ataque, cobrou mano uma tretada o passado Foi natural de verdade, o certo é certo, nunca vai ser o raro Eu era um suplante de maçã Eu fumo prensado, mas também fumo scam Essa roda militando virou minha fã Deve ser por causa do cachorro, do gelo de coco E eu joguei no lar, errou serpente de maçã Eu fumo prensado, mas também fumo scam Sério mano, cê não pode tentar com a gang Eu juro mano, que meus manos todos são de gang Ufa, Udang, ela ficou olhando o relevo na minha coça Calma baby, é só o 38, vai com calma Eu juro que essa bala pode acertar sua alma Acerto o seu neurônio, eu nunca erro bala No copo tem brama, eu passei sua banca Tanto tiro no meu bairro, esse é tipo atlanta Hoje ela virou janta, hoje o cano tijão New sip sempre tá chapado, sempre fumo plan Zeny no meu, double cup Bala, whisky, derrama o scissor Em cima do pó, Louis V, então fã Todo mundo adora, quer ser duvidoso Liguei pro Ralf, eu perguntei do quilo Duas cromadas na cinta, tranquilo Muitas vendias querendo meu pinto Ultimamente tô juntando um nico 2021 eu quero tá rico Nenhuma das minhas faixas vão ser disso Porque sinceramente algumas são disso Eu tenho juntado alguns inimigos Coves de 700ml são medieval e eu não minto E atende aqui no caminhão Me jogariam pedras e eu desvio 2021 eu quero tá rico com meus rapazes Todo mundo quer tá rico Eu falo meu rio Eu falo consigo 2021 eu quero tá rico Tô lançando até uma marrima Mesmo uma missão de guerreira Rapaziada Essa brincadeira sem balela, sem zoeirinha Adorei o som de verdade Gostei muito do som, sério Papo reto E tô falando isso aí pra quem tá assistindo Que eu falava que não era tão fã Do Rafa Moreira Eu continuo não sendo fãzão do cara Mas eu gosto do som dele sim Que é hit Ele faz de som pra ser hit E eu gosto da proposta dele Porque ele é um cara verdadeiro Nas músicas que ele faz As músicas que ele fazia diz Não vou falar que ele era verdadeiro Mas aí é o pessoal do cara Com o mano lá que ele fazia diz Isso aí eu vou entrar muito em assunto Porque eu não sou jornalista do rap Nacional Eu vou ficar falando aqui Mas tô ver ele ficando aqui Porque eu tô bonito demais, mano Vai ficar enjoado, né? Sacar, né, rapaz? Mas é isso Eu gostei pra caraca do som, sério, mano É hitzera O pitch é hitzera dele ali E eu gosto dele que ele canta, mano Eu fui por um dos motivos De eu começar a gostar desse cara Por causa dele Porra, foi o mano ele canta De um jeito muito diferente Os caras geralmente Quando faz o trap Faz gritando Ele não, ele faz Esse que é o maneiro dele Então já deixa o teu like Compartilha, se inscreve E comenta Tamo junto, rapaziada É isso Fazer o sinal do Do Saip ali Como sei o que ele fez É isso, rapaziada Tô doidão já Tamo junto, fé Tchau